Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos preparar abobrinha ao alho. Vamos usar uma abobrinha ralada, passar pelo ralo mais grosso, 10 dentes de alho picados, cheiro verde, eu tenho aqui a cebolinha e também o óleo. Vamos ralar a abobrinha. Já ralamos a abobrinha, agora vamos refogar. Já tenho uma panela no fogo. Vou colocar um pouquinho de óleo. Acrescentar o alho. Sal a gosto. Vamos deixar o alho dourar, um pouquinho. Dourou. Vamos acrescentar a abobrinha. Assim que a gente colocar a abobrinha, vamos só dar uma mexidinha e podemos desligar o fogo. A abobrinha nós vamos somente dar um susto, digamos assim. Para ela ficar alho. Para ela ficar al dente. Misturou direitinho o alho, o sal, a abobrinha e já está pronta. Finalizando, acrescentar o cheiro verde. E já está pronta a nossa abobrinha ao alho. Então, é isso aí, pessoal. Mais essa receita para o nosso canal. Mais um vídeo. E não se esqueçam de comentar, curtir. E até o próximo, se Deus assim o permitir. Até mais. Tchau. 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 Tchau.